Música 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 Boas palitras, sejam bem-vindos a mais um vlog Antes de continuar quero-vos agradecer todo o apoio que vocês têm dado ao canal Seja o número de views, o número de comentários nos últimos vídeos Nas últimas análises E sobretudo a este formato, a estes vlogs de assuntos Que eu tento trazer sobre a indústria Sobre aquilo que eu penso Sobre aquilo que eu vos penso também para fazerem Que é pensar um bocadinho com a vossa cabeça Lendo tudo o que vos aparece à frente, obviamente E tentar perceber para onde é que esta indústria está a caminhar Ora bem, estamos prestes a receber novas consolas Não é nada de novidade Tem havido muito comentário sobre a Xbox Agora a bola está de lado, digamos, da Microsoft Porque a Playstation já meteu, digamos que Boa parte das suas cartas na mesa Já apresentou a consola mais concretamente Já apresentou alguns dos exclusivos E a Microsoft na próxima semana, no dia 23 Vai fazer também mais uma apresentação E ao que segundo consta É só do seu catálogo de jogos Portanto, nada sobre a consola Pelo menos também não se esperava nada sobre a consola Na última apresentação da Sony E acabou por ser revelada no fim como surpresa E é isso que esperamos, obviamente Para a próxima semana que a Microsoft faça Faça ou não, a gente já sabe, obviamente Que a Xbox Series X está aí a bombar Aquilo que eu tenho andado aqui a observar São alguns comentários do Phil Spencer Que é o grande patrão da Microsoft Na divisão da Xbox, obviamente E antes de mais deixem-vos dizer Que é uma das personalidades desta indústria Que eu mais admiro Tenho andado a acompanhar a sua estratégia Nos últimos anos A introdução dos serviços A aposta nos estúdios Recuperar muito daquele legado Que a Microsoft acabou por abandonar Há alguns anos Microsoft comprou muitos estúdios Ao longo das suas gerações de consolas Foi fechando outros tantos Foi eliminando alguns dos seus IPs Mais conhecidos até Enfim Acho que Phil Spencer Tem estado a arrumar a sua casa Desde que foi, digamos que A barraca Que foi a apresentação da Xbox One Aquela situação do Kinect O Cloud Gaming Na altura, se calhar, muito à frente do seu tempo Mas o que importa é que E os serviços que não têm nada a ver com jogos Também era uma estratégia Que a meu ver falhada da Microsoft Phil Spencer arrumou com isso tudo E tem vindo a fazer um trabalho A meu ver excepcional Não só olhando para a sua casa Olhando para aquilo que tem E aquilo que quer E a sua visão para a Xbox Que eu admiro bastante Mas também na forma de estar na indústria É uma das pessoas que a meu ver Além de ser muito carismático Que ele é Nota-se que é um apaixonado pela indústria Pelos videojogos E é bastante reconciliador Que é algo que às vezes não se vê nesta indústria Há muito Muitas vezes há aquela Aquele gosto pelo choque Pela polémica Mas ele próprio tem sido uma pessoa Que tem sido reconciliador Trazer as marcas todas Trazer as plataformas Trazer os fãs de videojogos Todos juntos Sobre a mesma alçada Que é esta nossa paixão Sobre os videojogos E acho que isso Ele está a fazer um trabalho Excepcional O que se passa também é que a sua estratégia Ainda não está bem definida Nós sabemos que a Microsoft Vai lançar uma consola Mas desde há muito Que eu defendo Que se vocês forem ver Alguns blogs para trás A Microsoft não precisava Desta nova consola A Microsoft tem Uma outra plataforma Mais poderosa Que qualquer Consola de videojogos Que é uma coisa chamada Windows 10 Ou seja Há muito mais Mas muitos mais E cada vez mais Computadores Com o Windows 10 instalado E é esse o foco Que a Microsoft Tem vindo a fazer Mas de uma forma Não centralizada No Windows 10 Mas num ecossistema Que possa também Englobar Todas as consolas Todas as plataformas Todas as editoras Eu acho que neste momento A Microsoft está mais interessada Em agregar Os fãs de todo lado E acho que é uma estratégia Bem interessante E muito provavelmente Vencedora Já antecipadamente Porque realmente Se a Microsoft Conseguir reunir No Windows 10 Tudo o que é gaming E vou-vos dar aqui Já um exemplo Tinha aqui isto para falar A Sony vai lançar Dentro de dias No início de agosto O Horizon Zero Dawn Que era um exclusivo Playstation 4 E não venham dizer Ah mas o O O novo jogo Do Kojima Vai sair também Para PC São jogos diferentes Porque são É de um estúdio O estúdio do Kojima Lançou o Death Stranding Como um estúdio independente Com muita ajuda Obviamente da Sony Que ajudou a formar o estúdio Mas sempre foi independente E é normal Que até agora O Death Stranding Seja lançado Pela 505 Pela editora 505 games Que não tem nada a ver Com a Sony Enquanto que Horizon Vai ser lançado mesmo Pela Sony No Steam Na Epic Store Seria muito interessante Vermos obviamente O jogo Na loja da Xbox PC E no Gaming Pass Já sou eu a todo Mas quem sabe Se a Sony Não está mesmo A palpar O terreno E se as vendas Do Horizon Se concretizarem Reparem que se vão Concretizar Estamos a falar De um estúdio First Party Da Sony Estamos a falar De um estúdio Cujo o seu líder O seu General Manager É neste momento O grande patrão Dos estúdios Da Sony Portanto Não estamos aqui A falar de algo Há aqui claramente Um jogo de bandeira A ser testado No PC Mas isto São outras contas Obviamente Mas isto é para acentuar Que Microsoft Nem sequer está a fazer Muita força Para lançar a sua consola Está a dizer Que tem a plataforma Mais poderosa Do mercado Mas depois Por outro lado Dizem que Provavelmente Nos próximos anos Não vai haver Jogos exclusivos Para a consola E quando a gente Diz que não há Jogos exclusivos Não quer dizer Que não haja jogos Microsoft Dos estúdios internos Para a consola O que se passa É que não são Daqueles System Killer Não são Os Killer Apps Digamos assim Daqueles jogos Que obrigam-nos mesmo A comprar a consola Para desfrutar E por que razão É que isso não acontece Porque simplesmente A maior parte Desses jogos Vão sair para PC Portanto Não preciso ir comprar A consola Para jogar esses jogos Se já tiver um PC Obviamente Da mesma forma Que a maior parte Dos jogos Vai ser lançada Na Xbox 360 Que não vai ser abandonada Apesar da Xbox Xbox One X Isto é uma confusão Microsoft Por favor Mude o nome Da próxima consola Porque isto é um Grande desatino Isto é um à parte Às vezes é preciso respirar A fundo para a gente Falar das duas consolas Não se aprendeu nada Que a Wii U e que a Wii Enfim A Xbox One X Já foi descontinuada Quer dizer que Já não vai ser fabricada As que houver no mercado São que elas são vendidas Ao contrário Da consola Xbox One S Que é aquela Digital Only Vai continuar A ser Vai ser vendida E porquê? Faz todo o sentido Faz todo o sentido Que haja uma consola Porque vai sair agora Em setembro O novo serviço O X-Cloud Que é basicamente O Cloud Gaming Da Microsoft Com um catálogo De cento e tal jogos Obviamente Temos a consola Mais barata do mercado Que é Xbox One X Xbox One S Bolas Para os nomes E que vai ser Obviamente Uma plataforma Que pode ser vendida Daqui a 10 ou 15 anos Porque não interessa A capacidade Da consola física Porque os jogos Estão a ocorrer em Cloud Estão percebendo Onde eu quero chegar Daí que eu considero Que a Microsoft Está a fazer Muito pouco Para nos convencer A comprar Uma Xbox Series X O que eles dizem É Nós temos a consola Mais poderosa do mercado Se vocês quiserem Jogar a versão do jogo Na melhor condição Ou seja Querem Todo o potencial Do jogo Todos os efeitos No máximo A versão ultimate Daquele jogo É na Xbox Series X Percebem? Querem jogar Na Cloud Gaming Podem jogar Na vossa Xbox Que vocês já têm Podem jogar No vosso PC Podem jogar No telemóvel E quem sabe Portas abertas Para jogarem Na Switch Para jogarem Na Playstation 4 Ou qualquer outro Micro-ondas Que vocês tenham Que consiga correr Obviamente O X Cloud E isto é muito interessante E está tudo englobado Por isso é que este Logo é um bocadinho De tudo O que é interessante Nisto tudo É que Tudo este ecossistema Está a rodar Em torno Do Game Pass Xbox Ultimate Para PC Esqueçam também O teu nome O que se passa É que vocês pagam Uma mensalidade Absurda De 10€ E têm acesso A um catálogo Como vocês têm visto Têm-se chegado Constantemente jogos novos Jogos a estriar Não só Force Party Mas também Torque Party Sobretudo jogos indie Há sempre jogos Para todos E o Xbox O X Cloud Vai ser integrado Sem custos adicionais Deste serviço Portanto Mais uma vez A amelhar A engordar Este porco Que é o serviço Base da Microsoft Ok E o que é interessante É que Não se paga mais por isso E portanto É sempre uma alternativa Dos jogos No entanto A Microsoft Portugal Não foi muito clara Chega em setembro Mas eu duvido Que chegue a Portugal Portanto Não se iludam Em setembro Não vai haver O serviço em Portugal Nenhum serviço Nenhuma consola Da Microsoft Nos últimos anos Tem chegado No dia 0 No primeiro dia Nem sequer Eu não quero ser mauzinho Mas não quero estar A dizer isto Mas duvido Que a consola Sendo lançada De Natal A consola Chegue ao Natal Em Portugal Tendo em conta Aquilo que foi dito Posso estar errado A estratégia pode ser Diferente Mas eu duvido Malta Que vocês consigam Comprar em Portugal Uma Xbox Series X No Natal Se ela for lançada No Natal Portugal não está Infelizmente E por razões óbvias Nos últimos anos Olhando para o mercado Atrás Não está Num grupo De países Primários Eles não lançam Em todos os territórios E foi exatamente Essa a resposta Que a Microsoft Me enviou Quando eu perguntei Olha lá Xcloud chega A Portugal em setembro E obviamente Que contornaram A resposta Dizendo que há muitos Territórios Há 80 territórios Vai chegando Gradualmente Não quiseram dizer Que não Mas também Não digo sim Não quer estar Agora Mas é aquilo Que eu acho Nem vai chegar Em setembro Depois podem vir Aqui comentar Na altura Ah Estavas errado Quem me dera Estar errado Eu não estou a goerar Eu não quero que isso Não aconteça Infelizmente É o que eu penso Que vai acontecer Não vai chegar Em setembro E nem sequer Teremos provavelmente A consola Não é por aí Que eu quero falar Este globo Não quero polémicas Malta É a minha opinião Se quiserem Obviamente nos comentários Contradizer Justificar porquê Mas digam E já agora Já que fazemos Aqui esta pausa Se ainda não Subscreveram o canal Subscrevam Não se esqueçam De deixar o like Para apoiar este vídeo Ok Muito importante E comentar estes assuntos É muito importante Também para mim Voltando outra vez A Microsoft Eu acredito que Que esta seja A última geração Da Microsoft Acredito que seja A última geração Provavelmente Das consolas Tal como as conhecemos E eu acredito Que isto está A caminhar Cada vez mais Para os serviços Estamos A cada vez mais Oferta de videojogos Cada vez mais Formas de obter Videojogos E obviamente Que Ter uma plataforma Fixa Física Que nos obriga A comprar Muito jogo Digamos assim Eu acho que Vai haver no futuro Está a chegar o 5G As ligações A internet Vão ficar cada vez Mais rápidas Aquilo que a gente Consegue obter Agora Sei lá Em meia hora A sacar um jogo Completo De 80 GB Vamos conseguir fazer isso No instalado de dedos Provavelmente Nem precisamos De instalar A Playstation 5 Como sabem Também Neste caso Que a velocidade Da máquina Em si Dos discos DDR Tudo vai ficar Mais rápido Portanto Eu acredito Que as máquinas E com a ligação A internet No futuro As plataformas Deixem de existir Como as conhecemos Vamos ter Uma caixinha Com a caixa Da TV Cabo E vamos ter jogos A consumir por aí Pagamos os serviços Que queremos E é esse o caminho Que eu acho Que a Microsoft Quer A Microsoft Provavelmente Quer criar um serviço Semelhante ao Netflix Nos videojogos Todos têm tentado Lançar jogos Em serviços Cloud Mas é muito mais difícil Porque há muitos Players envolvidos Há os produtores Há as produtoras Há as editoras Enquanto esses canais Continuarem a existir E não haver uma forma De satisfazer toda a gente No que diz respeito Ao retorno É complicado Trazer toda a gente A bordo Mas aquilo que a Microsoft Tem feito com o Game Pass É exemplar Que é Não sei qual é O modo de pagamento Mas isto também Se podia resolver De forma unitária Um jogo é jogado X de horas por mês As frações são pagas Por o tempo Que as pessoas jogam Aquele jogo E eu acho que não havia Muita complicação E eu acho que é assim Que a Netflix também paga Os estúdios Que fazem os filmes E as séries Não quer entrar em pormenores Mas aquilo que eu quero dizer É exatamente isso Não há Reparem Ao pecado Falei-vos do Killer App Qual é que é o Killer App De Microsoft Para Xbox A Series X Qual é que acham Que é na vossa opinião Aquele jogo Que vai sair Que os vai fazer Comprar a consola Provavelmente vais responder Que será o Halo Infinite Só que o Halo Infinite Vai ser Não só jogado No PC Vai ser jogado Na Xbox One Como vai ser Jogado No telemóvel Através do XCloud Service Portanto Que justificação Tenho eu Para comprar Uma nova consola Se eu posso Ser o Halo Em qualquer Plataforma Que já exista Não é A única diferença É aquilo que Phil Spencer Tem dito É jogares os teus jogos Nas melhores condições Nas melhores plataformas Exatamente Xbox Series X É o lugar Onde vocês vão jogar O jogo Na fesquinha Mais elevada Tudo Ao promenor Mais poder Possível Para um jogo É só isso Neste momento Que eles estão a vender Na minha opinião E pronto Eu acho que não vos tenho Muito mais a dizer Se calhar até tinha Tenho aqui algumas notas Queria-vos só dizer Também Que o Phil Spencer Está cansado Desta E é mais um indicador Para mim Que ele está cansado Destas guerras E ao bocado Estava-vos a falar De ser apaziguador É exatamente Essa a posição dele Porque Mais uma vez Ele está cansado Agora em direcção Aos fãs Aos fãboys Aquele pessoal Que vai fazer Review bombs Aquele pessoal Que quando sai Um grande jogo Quer destruir o jogo Quer para meter Os jogos Da sua Consola Que apoia No pedestral E ele próprio Diz ao contrário Que temos que dar As boas-vindas Temos que dar mérito Aos grandes jogos Que saiam Sejam eles para Xbox Como PPC Como a Switch Ou como a Playstation Para ele Um grande jogo Que tem que ser E provavelmente Embalado com Ghost of Tsushima Que saiu esta semana Ou o próprio Paper Mario Que saiu na Switch E é isto Phil Spencer É um senhor É realmente Uma pessoa Que o admiro bastante E já agora Outro exemplo dado É que a Microsoft Lançou O Minecraft O Minecraft Dungeons Tanto na Playstation 4 Como na Switch Portanto É um jogo exclusivo É um jogo De um estúdio deles Há muitos anos Eles podiam simplesmente Deixar de editar Obviamente que a comunidade Minecraft é muito grande Em todas as plataformas E é isso Obviamente Há aqui outro Se não Que é ir buscar Esse público Mas o que é facto É que o jogo Saiu noutras plataformas Que não na Microsoft O que prova Exatamente Isto que eu vos estou a dizer E pronto Era isto que eu vos queria dizer Sobre esta questão Da Xbox Xbox Series X É a consola Sem dúvida Sem dúvida Pelo menos Num papel A consola mais poderosa Não é isso Obviamente Que significa Vendas Obviamente Toda a estratégia Portais da Microsoft Para apoiar a consola Não acredito Que eles estejam Aliás Eles têm dito Que não querem Obrigar mesmo As pessoas a migrarem A comprar A nova consola Repare-se O Fair Cry Vai ter Aquele upgrade Agora falta O nome técnico Aquele upgrade Se vocês comprarem Na Xbox One Podem fazer a migração O download Da patch Para Xbox Series X Ou seja É um jogo Que sai em Fevereiro Já depois das consolas Estarem Ele continua A querer Que as pessoas Compram os jogos E que se sintam bem Nas plataformas Que têm Sem correrem Perem comprar Xbox Series X Ele não está a dizer Para vocês não comprarem O que ele está a dizer é Não vos vão pôr A cenoura À frente Para vocês correrem Atrás da consola E isso é de louvar De ele não querer Enfiar Ou pelo menos Na estratégia dele Aquilo que ele tem dito Não enfiar Obviamente A consola pela goela Abaixo Como se se calhar Era ao contrário Do que deveria de fazer Mas ele não está a fazer E eu acho que isso Merece alguma atenção Merece obviamente Algum mérito Que é Jogues Joguem jogos Onde eles estiverem E joguem viva Sei lá Festejem O lançamento dos jogos Malto Isto é um bocado Improvisado Com uma série de pontos Que eu fui apanhando aqui Mas o Phil Spencer Esta semana Está bastante ativo Obviamente Que ele quer todas as atenções Para o dia 23 Porque tem os estúdios dele Atenção que a Microsoft Tem 15 estúdios A trabalhar Portanto Não pensem Que eu estou a dizer Que a Microsoft Quer abandonar o gaming Pelo contrário Eu acho que eles têm Uma estratégia Que me agrada bastante E é isto Que eu vos queria transmitir Mas digam nos comentários Qual é que é a vossa opinião Sobre qual é o rumo Da Microsoft O que é que vocês acham Da Xbox Series X Por favor Não se ponham a comparar Playstation 5 Xbox Não é isso que se pretende Não queremos aqui Fanboys A apostar a dizer Bem de uma maldota Não é isso Foquem-se naquilo que eu vos disse Naquilo que eu penso Que a Microsoft Está a fazer Porque até no telemóvel Vamos poder jogar Jogos como Halo Infinite Se isto não é fantástico Meu Deus Não é que eu jogue No telemóvel Não é isso Mas podem jogar E é aí que está a questão Malta Não se esqueçam de deixar Então um comentário Deixar um like Para apoiar este blog Obrigado por assistirem Mais uma vez Se ainda não são subscritos No canal Subscrevam Há sempre coisas novas A acontecer Novas reviews A ver no caminho E é isso Mais uma vez obrigado Até à próxima Um abraço E é isso